Oh my god, que demais, os animes de robôs são tão legais, o drama, as batalhas são tão legais Ai cara, como eu vou esperar uma semana inteira pro próximo episódio Nós recebemos aqui uma mensagem da velha e boa Waper O gente tem pedidos? Sério? Três pedidos? Ai meu Deus, três keyquests, né? Vamos começar na agência de detetives rápido Ok, parece que os cartazes finalmente funcionaram Mas o que diabos? Um pedido de emergência Vamos, gente, é melhor irmos logo Peraí, eu tenho que ver o preview do próximo episódio Ora, bolas, você já não sabe o que a palavra emergência significa? Ah, não temos tempo pra ficar assistindo TV Ah, o sépia, lança na frente Oh shit, não, Hayley Ora, sua verme Agora você me deixou furioso Ok, 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 só me deixa me preparar então Ah, bom, sejam bem-vindos A Blazy Kong T versus Yokaiju Capítulo 5 de Yokai Watch 4 Olha os três Yokai Watch 4 Ok Vamos ouvir quais são essas tais emergências que nós recebemos Mas o que diabos podem ser essas emergências? Ok, aqui estão os pedidos Nosso primeiro vem de um Yokai chamado Meganyan Esse aqui, pelo menos é o que diz A palavra emergência faz meu coração bater mais forte É bom que seja bom Eu, Meganyan, gostaria de ajuda na minha dieta Ajuda na dieta? É só isso? Eu achei que seria uma emergência Ah E o segundo pedido é de um humano Ele quer ajuda pra encontrar o robô perfeito para seu filho Ah Robô de modelo perfeito? Kit de modelo de robô perfeito? Ah, isso não parece muito uma emergência, mas Robôs são uma especialidade minha E o último Nós temos um pedido do Dr. Merriman Dr. Merriman? Ah, que... Esse é um nome estranho pra um doutor A que diz que ele quer ajuda em um experimento secreto P-p-parece perigoso Você acha? Parece muito emocionante pra mim E isso é tudo para os pedidos de emergência Vocês podem falar comigo quando quiserem aceitá-los Ok, obrigada, Hopkins É o Aper É mesmo o Magnum do... Pera O Good Sight? É... Enfim Eu sinto muito se o áudio estiver um pouquinho diferente Hoje é um dos dias mais quentes desse suposto inverno que deveríamos estar passando aqui na cidade Então... Eu sinto muito Eu tive que deixar o meu ventilador ligado É uma coisa que eu não faço nunca nos vídeos Eu sempre morro de suor quando estou gravando Mas hoje é impossível Tinha que pelo menos ligar o ventilador Vou fazer o máximo possível pra vocês não perceberem Mas... Estejam avisados Enfim, agora vamos concluir algumas tarefas Ah sim, uma coisa que eu esqueci de avisar Eu colori o nosso Originian E mudei o nome dele pra Butler Nii Era pra ser Butler Nian De Nian Mordomo Mas... Não coube Enfim, eu agora botei ele pra treinar alguns saltimates e tudo mais Mas... Ele tá lá Eu espero que vocês tenham gostado Que fiquem com medo Porque ele era pra lembrar um pouco o Whisper Shadow Side e tudo mais Mas... Bom, eu não tenho muitas opções por enquanto Eu preciso pegar algumas coisas Enfim É só isso Ok Ah... Então Eu completei algumas quests E agora parece que nós vamos parar do Meganiano Finalmente Que é... Ajudar ele na dieta Isso vai ser interessante Eu tô com saudade do Meganiano Porque ele já faz Minha Nossa Senhora Eu não lembrava de quão grande ele era Ok Eu fiz a quest E ajudei ele com a dieta e tudo mais Nós fomos na academia E agora estamos em um lugar Muito familiar aqui pra vocês Ah... Esse lugar me traz nostalgia Meu Deus Eu não acredito É a... Eu esqueci o nome dela Mas enfim Estamos no hospital de Springdale Hospital Assombrado de Springdale Mais precisamente Hospital Assombrado de Downtown Springdale É o Nocturne Hospital Enfim É o hospital Onde nós conhecemos a Kyobi E meu Deus Tivemos uma batalha Incrível com O Nate aqui em Yokaiwotium Ah... Isso me traz lembranças Enfim Ahm... Estamos falando aqui sobre o lugar Ser meio assombrado Meio esquisito Pra terem feito um pedido E para estar fazendo um experimento secreto Por aqui O Cep não está gostando Nada disso Mas a Hayley está super ansiosa Porque parece um local secreto Ao invés de assombrado Enfim Eu vou curar os meus Yokaiwotium Só por precaução E agora Ahm... O doutor nos chamou aqui Eu não me lembro de como Que eu ando por esse lugar Meu Deus do céu Ahm... Ahm... Pera Tem uma caixa aqui Será que eu vou ficar preso? Um tixo de loteria Eu me prendi pra isso Ahm... Ahm... Droga... Ok Acho que é por aqui E por aqui Maravilha Agora você tem que tomar cuidado Com esse patinho Eu tenho que descer aqui Nessa piscina É Cara Mas que raio de lugar Também pra fazer um pedido Hein E é aquele mesmo doutor Vocês se lembram do... Ai eu esqueci o nome dele agora Mas vocês se lembram do doutor Que nós lutamos com o Nate também Cara Isso está me trazendo Tanta nostalgia Do Nate e tudo mais Como eu amo esse jogo E... Ai meu Deus Eu nunca estive aqui com o Nate Entre todos Ai meu Deus Está ali ele E ele está tão feio Quanto nunca Doutor Madman Quem está aí? São invasores? Olá Você deve ser o doutor Madman Eu sou a Hayley Da detetive... Da agência de detetives Ah sim Da agência de detetives Não é? Ai Bem que você veio Então Eu vi porque você pediu ajuda Ah Me compre um Dr. Raper Em Sparacopolis Rápido Eu preciso de um Você está me zoando Ah Eles vendem Dr. Raper Em Sparacopolis? Sim Sim Há uma máquina de vendas Especiais Por lá Nós estamos fazendo Serviços de entregas Agora Que é? Tô sapien Experimentos secretos Devem deixar a pessoa Com sede Certo Dr. Madman? Sim Eu não consigo Focar no meu trabalho Sem um doce Refrescante Dr. Raper Ah Isso está ficando Cada vez Mais estranho Ok Ok Então Um Dr. Raper Dá caminho Obrigado Agora corre Por favor Eu não acredito Eu tô realmente Eu não acredito Eu vim de Sparacopolis Andando E com o Mirapol também Mas meu Deus Eu andei muito Até aqui Você me pede Um refrigerante De uma máquina De lá Doutor Ai meu Deus Doutor Madman Eu espero que eu luxe Com você no final Dessa missão Porque eu quero descontar Toda a minha raiva No seu olho Enorme Como eu te odeio Cara Isso só pode ser uma piada Ok E depois De 15 minutos Andando Com a Ren Mais uma vez Eu trouxe Não um Mas dois Dr. Raper Só por precaução Tá aí Me dê Imediatamente Mas o que diabos Nós faríamos Eu vou entregar Pra ele Aqui está O seu Dr. Raper Dr. Madman É isso aí Isso aí Me dá Me dá Toma cara Nosso tio Agora eu sou vivo De novo Mas o meu experimento De animais E o Kais Ainda escaparam Pra algum lugar Experimento de animais E o Kais Aliás E o Kais E o Kais animais O que quer dizer Que E o Kais São usados Para experimentos Ai meu Deus Sem chances Ai Enfim Vai encontrar eles Com esse radar É sério Ainda não acabou O missão Tem três deles Rápido Eu vou procurar Na sala de operações Enquanto você Procura no resto do prédio Agora depressa Eles não podem escapar Ah tá vendo Eu disse que somos Um serviço de entrega Já ele Meu Deus Eu não acredito O Cepion Você tem razão Cara Tens que encontrar Três animais Agora Ok Eu peguei Suas três tartarugas Dr. Madman Aqui estão elas Você as trouxe Ótimo Agora vamos começar Você quer dizer Começar com o seu Experimento secreto O que que você vai fazer Eu vou fundir Esses três Kais E um novo Kai What Ah Tá falando Numa Fusão Que parece legal E tal Mas Ah Não é tipo Algo ruim Pra se fazer Com essas pobres tartaruguinhas Ruim Elas não desejam nada Além de serem Meu próprio Experimento Isso não é verdade Seu tolo Bate neles Elas estão assustadas Pra caramba É por isso Que você fez Elas correrem Quieto Eu disse Quieto Você não sabe De nada Do que está falando Se você Veio aqui Apenas para se Intrometer Então eu terei Que erradicar Você Se prepare Seu verme Nós vamos te ensinar Uma lição Sobre o Bestar Dos animais Ai meu Deus Ok Pelo menos eu vou poder Te contar um pouco Da raiva de ele ter me feito E até Sparacopolis de novo É hora da batalha Contra o Dr. Merriman De longe Uma das minhas batalhas Favoritas De Hawkeye Watch Desde sempre Ela é simplesmente Fantástica Eu não sei como Que isso vai se desenrolar Aqui em Hawkeye Watch 3 Com esse sistema novo De combate Eu espero que eles não tenham mudado Pelo menos a mecânica Mais popular dele Mas ainda assim Era muito Muito mais divertido Quando Era o sistema antigo De batalhas Isso eu tenho certeza Que não vai ser tão divertido Assim quanto esse comando Quanto esse novo Sistema de batalhas Mas ainda assim Nós temos que usar o target Pra poder atacar Todos os corações Que aparecerem na tela Se não Ele vai usar os corações Para se curar E agora Eu tô numa péssima situação Que eu vou curar o Sapien E colocar o Blazer E o Bantanian Pra Esperar Enquanto eu Não curo eles Porque eu não consigo curar Três Yokais de uma vez Mas É Vai ser basicamente isso Ele vai usar o Get Well Doom Meu Deus Seu Soshimans Desmascarado Ah O Sapien Use seu Soshimans Primeiro por favor Ok Bande minha E agora tem que tirar os Yokais Urgentemente Dessa linha rápido Ok Eu consegui Né Eu consegui Perfeito Agora eu vou tirar aquele coração Da linha assim que eu tiver Ele vai usar o Get Well Doom O que que você vai fazer Aqui nesse campo de batalha Vai deixar o chão Envenenado Ok Eu entendi agora Já entendi qual é a sua Doutor Merriman É um babô de estratégia Devo dizer Mas Em Yokai Watch 2 Meu Deus do céu Você me empurrou pra lá WTF Não Yokai Watch 1 na real Eu acho que você é do 1 Não lembro agora Pra ser bem sério Mas Em Yokai Watch 1 O combate era É melhor Mas eu já disse Eu vou parar de ficar falando sobre isso Eu não quero ficar com o parão toda hora Eu só estaria sendo chato E agora Enquanto isso Pelo menos eles mantiveram O sistema de Corações Essa mecânica é muito divertida E é o que você tem que sempre ficar focando Ao invés de simplesmente só atacar Ele com o Soutemates E desviar dos Soutemates É basicamente Uma mecânica extra Que deixa a batalha muito mais complexa E Divertida Ele vai sugar os corações agora Se eu não conseguir sugar todos Tira aquele dali Não Ele conseguiu pegar aqui Ele escurou bastante já Mas tudo bem Ele já tá tirando bastante vida O Sepian tá dando um dano absurdo Com o seu auto ataque Eu vou curar agora o Butler Niano Tentar pegar esse Whisper aqui Maravilha É Soutemates pra gente Tem um coração ali Que eu posso tentar pegar Depois que eu der o Purify Meu Deus Suspiciona Já era Eu tenho que dar o Purify No Sepian rápido Antes que ele fique atacando Os meus yokas Porque ele é o yokas mais forte Seria muito perigoso Get your own doom de novo Deixa eu desviar com isso daqui O Sepian E agora Essa é a sua chance Eu já tenho o Soutemates carregado Eu vou na real Só te curar cara E agora sim Eu vou usar o Soutemates do Blazer Na real Porque Porque não na real E depois eu uso o do Sepian Ah Meu Deus do céu Ah Ok Rápido 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 Eu sou horrível nisso Beleza Foi Uh Kare Uma amuleta de força Ok Isso vai ser ótimo pro Sepian Só que tá bem no meio do veneno Ai droga Kare Por que você tacou ali Ok Eu vou tentar pegar Assim que Ai Isso vai ser arriscado Mas tudo bem Deixa eu tirar esse coração daqui rápido Eu não sei quanto tempo Esse amuleta vai durar Então eu tô com medo dele sumir Anda Pega aquele coração Ok Não Não pegou droga Ok Calma O Sepian Eu tenho que tirar o Purify antes Rápido 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 Ele tá com metade da vida já O Sepian Isso é mal O Dr. Merylman tá com menos da metade da vida já Isso é bom Mas eu não sei quanto tempo A gente vai aguentar esse ritmo Ele já tem dois corações ali Eu tenho que tomar muito cuidado Vou curar o Sepian agora E tentar pegar aquele amuleta da força O mais rápido possível Ok Isso vai infelizmente me impedir De usar o Solstice do Sepian Porque ele tem que ficar no meio Pra pegar o Dr. Ele vai dar o Blood Rift agora Eu tenho que Ai meu Deus Ele vai pegar os corações Não vai ter jeito A não ser que eu Ah droga Não deu tempo Tudo bem Ele voltou pra metade da vida agora Vamos continuar atacando ele A gente tá dando um bom dano agora Que o Sepian tá com Uma amuleta de força Eu vou usar o Solstice dele E isso deve fazer um estrago Absurdo nele Vamos lá o Sepian Eu sei que você consegue Me der pelo menos Um 120 de dano No seu Solstice Já estaria de ótimo tamanho Buddy Beam Você que tá com a forma De furioso Meu Deus Isso deu bastante dano Mas eu acho que não foi 120 Mas mesmo assim Bom trabalho o Sepian Ok Invader Mode Era esse o modo que eu queria dizer E nós conseguimos ele Por incrível que pareça Ele ficou com muita pouca vida E isso ativou o modo dele De mais Mais furioso né Ele tá com um terço de HP já Falta pouco pessoal O Terra Potter já era É hora do Solstice do Blazer Mais uma vez Ele tá conseguindo ótimos Soul Matters aqui Nessa batalha Atacando ele toda hora E tomando um pouco de dano também Mas faz parte da estratégia Eu diria Ok Trader Fique no lugar do Terra Potter E eu acho que vai ser isso pessoal Não preciso mais me preocupar Muito com a formação Eles vão ficar aqui Até o final da batalha Eu só tenho que continuar dando dano Agora vai acertar nós Três Se eu não desviar Anda Por e vai no O Sapien Rápido Ok Eu consegui Eu consegui Ok E agora já era pra ele Esse vai ser o seu último Solstice do Dr. Merriman Você não tem mais pra onde escapar Você vai errar isso E agora Vou dar um Purify no Blazer Só pra eu dar mais dano lá Um contra-ataque Assim que eu tiver ele De volta pro nosso lado Beleza Blazer O Sapien E Trader É com vocês O Sapien correu em direção Porcaria do Veneno E eu consegui um Super luck Nice Ok E agora pessoal Eu vou usar uma Oicola aqui no Aliás Oicola Um Anigiri no Sapien E eu não tenho mais Que fazer nada Eu tenho certeza absoluta Que com os nossos Auto-ataques Desde que eu não deixei Ele se curar Nós vamos acabar Com o Dr. Merriman De uma vez por todas E mais uma vez Proclamando Que a batalha de Okai Watch 2 e 1 Era bem melhor Boa Blaze Eu disse que eu ia parar Com isso né Mas eu não consegui me segurar Você se importa Tanto assim Com os meus animaizinhos Agora ouça aqui Eu costumava ser um animalzinho Também sabe Você Era Mas meu professor Sempre me tratava Muito bem Ele dividia comigo Seus sonhos E esperanças E até comprou um bolo Pra mim No meu aniversário Mas Ele deve ser Muito bom Vocês deviam ser Grandes amigos Deve ser bom Ter amigos Mas Eu não saberia O que é isso Calma lá Um momento Como assim Você não sabe Aquelas tartarugas São o que A não ser Suas amigas Minhas Amigas Mas É claro Como eu pude ser Tão Cego Por favor Perdoe-me Meus pequenos Testezinhos Testezinhos Agora Vá Arrumar Isso que você fez E ficar feliz Com elas Eu não sei O que eu falei ali Mas Eu fiquei tão Envolvido Na minha pesquisa Que Esqueci do que Realmente Importava Essa Não parece A primeira vez Que isso aconteceu É Nem disse Eu vou fazer A coisa certa Agora Para essas tartaruguinhas E libertá-las Então Por favor Se vocês puderem Fazer um pequeno Último favor E ir comigo Até a praia Acho que você Não é assim Um grande verme Afinal Então Não se preocupe Nós vamos Com você Até lá E temos Que ir agora Para a praia Sério Bom Pelo menos A gente fez Uma mudança De coração No doutor Também Quem diria Não é Bom Eu acho que ele já fez Essa piada E eu caiu ótimo Então Eu não vou repetir mais Deixa coragem Meus eucais Essa batalha Não foi nada boa Tivemos muitos eucais Caídos E Cara Esse lugar Me traz tanta nostalgia Como que ele tem Uma cube Aqui agora Para mim Será que Será que a Hayley Consegue a cube Não né Será muito roleplay A Hayley Uau Isso me deu um susto Será muito roleplay A Hayley Ter a Cube E o Venom Eu não sei Eu vou muito tentar Com certeza Não tem como Ter eles E o Kaiwatch 3 Eu não sei se A Hayley De fato Mas eu acho que Isso é coisa Para se dizer Daqui a alguns episódios De Yo-Kai Watch Enfim Por enquanto Vamos sair em direção A praia Que é o nosso próximo E último objetivo Assim eu espero E darmos um fim Essas três Key Quests Ai meu Deus Eu só estou mostrando Elas Eu disse que não ia mostrar Key Quests Mas eu estou mostrando Porque São Key Quests Muito legais Coisas Nostálticas De Yo-Kai Watch 1 e 2 Então Por que não mostrar Eu achei que seria Muito interessante E eu estou chorando aqui Lembrando de Suno Não é esse daqui Que eu deveria estar interagindo É por aqui Ah oi Caramba Eu não tinha te visto aí Agora Vão para a liberdade Meus experimentos Eu não estou chorando Eu só É só O sal do mar Não olhe para trás Apenas vá Oh meu Deus Eu acredito em vocês Iramos nos encontrar De novo Cresçam muito fortes Hailey Ah Isso é tão triste Eu preciso de algumas pipocas Ah Isso não é um filme É um vídeo Mas enfim What? Oh oh Muito interessante Se isso der certo O chefe ficará tão feliz Vocês me ajudaram muito Então Por favor Aceitem isto Uma face death Yeah Ai demais Outra cobra face death Netba Adoro Isso mesmo É sobre a do Sol Jalis Com ela Com ela Com ela vocês Bom Digo Ela chamou minha atenção Então também chama de vocês Bem Certamente Você parece bem excêntrico Excêntrico O que quer dizer Enfim Valeu pela revista Moço E assim Nas filas Nós concluímos As três Key quests Eu acho Eu espero Se não Vou ter que fazer em off Porque ninguém merece Mas Ai por favor Ah não Pera Eu não fiz a do robô Eu não fiz a do robô Eu acho Eu não me lembro agora Se aquela contou como a do robô Por favor O que tem contado Se não Eu vou ter que fazer em off Eu não quero fazer a do robô Não é interessante Ai meu Deus Ah Suiz para o Nate Não Não Eu não fiz a do robô Eu vou ter que fazer ela ainda Não é Bom Nos próximos episódios Eu terminarei ela Muito obrigado por assistirem No próximo episódio Eu vou trocar para o Nate E eu vejo vocês lá Até mais